Tá aí que eu tô sonhando aí de cacau, e oi? Agora, aqui. Na hora. 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 No. Na hora. Máxima categoria, Máxima categoria. Beste, Cí. Lúci, Máte. Lúci, Máte. Lúci, Máte. Tome. 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 Tchau. Tchau! 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 Abre! 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 Tô! Abre! 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 Nabre! Ancora naje charge! Tô… Sétait bolto frânche-levar! Abre! A hora, a hora, a hora, a hora, a hora. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.